Hoje a gente começa o Ponto de Vista Diferente, ele não está aqui no estúdio da TV Cidade Verde, mas está num ponto muito importante, que é o prédio da Federação das Indústrias do Estado do Piauí, que recebe a partir de hoje, Elivaldo, centenas de convidados para o Congresso das Cidades, que será aberto logo mais à noite e até a próxima quinta-feira, muitas discussões, oficinas, palestras. Então, bom dia para você, já vamos começar mostrando como será a chegada dos convidados e credenciados para participar desse evento. Olá, Nádia, bom dia. Bom dia a você que acompanha o Notícia da Manhã nesta segunda-feira. É isso mesmo, eu estou aqui ao vivo no prédio, sede da Federação das Indústrias do Piauí, o local onde toda a estrutura para o Congresso das Cidades está prontinha, prontinha no ponto do início da abertura hoje. Aqui, por exemplo, o credenciamento, o acesso, a chegada dos participantes do Congresso para o Congresso das Cidades é aqui onde os participantes receberão as credenciais e toda a programação do Congresso. Nós teremos também, além disso, o prefeito, e aí é só o prefeito de cada município, receberá um cupom e depositará esse cupom aqui nessa urna. Esse cupom dará direito à participação no encerramento do Congresso das Cidades ao sorteio de uma picape Fiat Toro, uma picape tecnológica da Fiat. Bom, feito o credenciamento com o material no ponto, você tem acesso aqui ao Congresso das Cidades. Nádia e telespectadores, aqui por onde eu estou passando, é o acesso principal para o auditório senador Fernando Bezerra, onde as palestras magnas serão realizadas e aqui todos serão recebidos, muito bem recebidos. A abertura do Congresso é ali exatamente no auditório Fernando Bezerra, tudo pronto, tudo arrumado, a estrutura toda concluída. E aqui nós teremos, nós temos já também a cabine da TV Cidade Verde, porque é daqui que nós comandaremos toda a cobertura, detalhada a cobertura, do evento do Congresso das Cidades, a TV Cidade Verde, o portal cidadeverde.com, a rádio Cidade Verde e a revista Cidade Verde, o Piauí, com todas as letras. Nádia? Exatamente isso, essa cabine vai servir de ponto de apoio principal para que os nossos jornalistas de todos os veículos de comunicação do Grupo Cidade Verde possam trabalhar e fazer a melhor cobertura. Afinal de contas, é um volume muito grande, Alivaldo, de informações que vai circular aí nos próximos dias. Daqui a pouco a gente vai andar mais, falar da programação do Congresso das Cidades, abertura a partir de hoje até o dia 15, aqui em Teresina, com a participação de todos os prefeitos, auxiliares e outros profissionais que já se inscreveram também para participar dessas palestras. E aí